Aê, meu irmão café Aê, meu irmão café Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé Olha nós, aê, meu irmão café Marcha! Solta o bicho! Presidente T, a formiga é você! Tá certo sim! Amigo, tem amor e tradição Basta o momento e diz Canta, canta, tem velho na juca Ventos de doce trouxeram pra cá Fé que guiou o destino de tantos Africanos destinados à saudade Sol e chuva, a tristeza como pá O negro tá cansado, o negro tem que trabalhar O ouro negro em raiz a escrava lida Que faz o áureo poder deixar o breu A boa música balçava em poesia Enquanto o eba no sangue escorreu Tem batuque, jogo, capoeira Na bandiga da bombó Peixeira Do guerreiro firma o ponto Tira dos meus orixás Força da fé que dobra o carro atrás Tem batuque, jogo, capoeira Da bandiga da bombó Peixeira Do guerreiro firma o ponto Tira dos meus orixás Força da fé que dobra o carro atrás Passou o tempo, o vale se transformou A imigrante mágica misturou Fez relascer a esperança dessa gente Mãos calejadas fazendo arte E um aroma de enlouquece Unir-se a folclórica verdade Tanta gente veio conhecer A luz que roda de alma A cruz Peço pra me guiar Se hoje é agronegócio Que traz o progresso O povo agradece Vem cantar Desce o morro da formiga Eu inveto a te julgar Vai a luta Traz o raro com café Negri fute de valor No lindo roçamento de amor Desce o morro da formiga Eu inveto a te julgar Vai a luta Traz o raro com café Negri fute de valor No lindo roçamento de amor Simbora, tio Velas e todos trouxeram pra cá Fé que guiou o destino de tantos Africanos destinados à saudade Sol e chuva, a tristeza como pá Negro tá cansado, negro tem que trabalhar Negro tá cansado, negro tem que trabalhar O ouro negro O ouro negro e raiz a escrava lida E faz do auro poder Deixar o meu Rabobos e cabão Saber poesia Enquanto Eva no sangue Nem matou Tem batu que joga o capoeira Na mandiga da vovó Penseadeira No terreiro firma o ponto Girado os meus orixás Força da fé que dobra o capadaz Tem batu que joga o capoeira Na mandiga da vovó Penseadeira No terreiro firmo morto, girando os meus orixás Forçada a fé que dobra o carro a trás Ah, passou o tempo, o vale se transformou A imigrante mágica misturou Vem renascer a esperança dessa gente Maltar de dança, passear durante E o aroma de enlouquecer Unir-se a folclórica verdade Tanta gente veio conhecer A luz que promete a alma A luz é o caniqueado Se hoje é rápido o negócio que traz o problema O povo agradece e vem cantar Pega o corpo da briga, meia pedra da xixuca Vai a luta, traz o banho do café Revistura de valor No lido, no lido rosário de amor Desce o morro da pomiga, meia pedra da xixuca Vai a luta, traz o banho do café Revistura de valor No lido, no lido rosário de amor Vem renasceram pra cá O quê? O quê? O destino de tantos A gente não deixa avisar saudade Sol e chuva, tristeza com o bar O nego tá cansado, o nego tem que trabalhar O nego tá cansado, o nego tem que trabalhar O nego tem mais a escrava lida E faz o auro poder deixar o meu A boa música, a balsada em poesia Enquanto o eva no sangue escorreu Tem batuque e jogo caboeira 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 A lua sinfone imperial Tira o teu bateria Que coisa linda Passou o tempo, o vale se transformou A imigrante mágica misturou A lua bonita Vem vencer a esperança dessa gente Mãos calejadas fazendo arte E o aroma de enlouquecer Minha espalha Minha espalha No linda No linda No linda No linda Rosário de amor É muita habilidade, meu povo Tchau, tchau.